A oportunidade é para empresas e também para jovens que desejam trabalhar. A Coordenação Municipal de Juventude da Prefeitura de Caxias está mobilizando empresários e estudantes a se inscreverem no programa Trabalho Jovem do Governo do Estado, que visa selecionar jovens para estágio remunerado no valor de R$ 600 e também para a seleção de empresas que queiram abrir oportunidades de trabalho e para isso vão ser remuneradas com o auxílio-contratação de R$ 1.000. O programa vai selecionar jovens de 17 a 25 anos. As inscrições seguem até o próximo dia 15 de abril. O programa é como uma união nesse momento de pandemia, onde se junta governo, empresários e juventude para que a gente possa diminuir os impactos sociais e econômicos da pandemia. Então, é uma ajuda que vem sim favorecer os empresários, esse incentivo de R$ 1.000 a cada contratação, mas que a gente sabe que também, consequentemente, a gente vai ter uma oferta de emprego para os nossos jovens, que para muitos é a oportunidade que estão aguardando. É importante ressaltar que o programa só vai funcionar se as empresas e os jovens fizerem as inscrições no site www.trabalhojovem.ma.gov.br E aí a gente faz esse apelo mesmo, para que os empresários busquem o site, façam sua adesão e, consequentemente, a gente possa ter um número significativo de vagas para ofertar aos nossos jovens. Então, vamos lá.